Neste momento, as esquerdas são quem podem salvar a democracia. Eu penso que a direita está demasiadamente comprometida com o capitalismo financeiro global, com o neoliberalismo, para poder, efetivamente, um dos seus setores, pelo menos, ser genuinamente democrático. Isto é, as forças da direita servem-se da democracia, mas não servem à democracia. A eleição do Bolsonaro é a expressão brasileira, obviamente, de um movimento global que estamos a enfrentar neste momento, que é um ciclo reacionário de forças ultraconservadoras no mundo, que estão a tentar dominar o espaço político e, de alguma maneira, a destruir, por via democrática, temos que ademeter, a democracia. Destruir a própria democracia usando mecanismos que, por via da manipulação da opinião pública, política, uma manipulação massiva, usando as redes sociais, conseguem distorcer a opinião pública, criar um clima de ódio e permitir que indivíduos que são do sistema se apresentem como antissistema para salvar os países. Portanto, apresentam-se sempre com soluções antissistémicas, falsamente antissistémicas, e que procuram, sobretudo, polarizar a sociedade de uma maneira antidemocrática, ou seja, transformar adversários políticos em inimigos. Com adversários a gente discute, com os inimigos a gente destrói, elimina. E é exatamente essa política do ódio, a política do ressentimento. Fala-se de que a democracia agora vai ser uma democracia branca, como disse um general numa entrevista, ou seja, é preciso proibir os vermelhos, que seria o PT e o PSOL, prisão de líderes sociais, quer do MST, quer do MTST, tudo isto para que depois as medidas económicas que vão ser uma guerra contra as classes populares e as classes médias, porque são as receitas do neoliberalismo, talvez começando, como vamos ver agora este ano, portanto, com a reforma da Previdência, vão fazer a guerra económica. Neste momento, as esquerdas são quem podem salvar a democracia. Eu penso que a direita está demasiadamente comprometida com o capitalismo financeiro global, com o neoliberalismo, para poder, efetivamente, um dos seus setores, pelo menos, ser genuinamente democrático, isto é, as forças da direita servem-se da democracia, mas não servem a democracia. Penso que as esquerdas no Brasil, sobretudo as esquerdas com expressão parlamentar, separaram-se muito dos movimentos sociais e separaram-se muito das periferias. As esquerdas deixaram de saber falar ao povo, com toda a franqueza. Não sabem ir para as periferias, não têm o discurso das pessoas que estão realmente atormentadas pela insegurança. E, portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos, outra vez, que se faça aquele grande trabalho que a esquerda sempre fez, que era saber falar com as populações empobrecidas e com as periferias. Precisamos de reinventar as células comunistas, as comunidades eclesiais de base, os círculos de cultura do Paulo Freire, ou seja, tudo isso tem que ser reinventado para podermos construir uma democracia participativa, que, em meu entender, é o único sustentáculo da democracia representativa. Porque nos Estados Unidos há uma coisa que já há muito tempo é discutida, e está, aliás, em livros e documentos de gente, por exemplo, de agentes da CIA, que escreveram depois textos e documentos, em que eles, muito claramente, dizem qual é a estratégia. Nós fazemos tudo, destruímos os governos todos para obter um objetivo único, é o acesso aos recursos naturais. Portanto, os Estados Unidos tudo farão para ter acesso ao pré-sal, como já vão ter, acesso à Amazônia, como certamente vão ter, e a todos os recursos minerais e hídricos do mundo, porque é evidente que, neste momento, a questão da água vai ser também uma questão fundamental geoestratégica. E, portanto, é uma estratégia global de um alinhamento, aliás, nós na Europa estamos a sofrer uma, de outra forma, as mesmas consequências, isto é, os Estados Unidos querem um alinhamento da Europa total com os Estados Unidos e um distanciamento em relação à China. Querem isolar a China. Não podem atacar a China diretamente, porque a China hoje já tem parte da dívida pública americana, está nas mãos de credores chineses. Portanto, a China não pode ser atacada diretamente, mas é atacada através dos seus aliados, do Irão, da Rússia e, obviamente, o Brasil, nos BRICS, era também, de alguma maneira, um aliado. É, portanto, um movimento global que está, imperial, que está em curso. O mercado financeiro é, obviamente, o grande propulsor destas forças conservadoras. Porquê? Porque o mercado financeiro está a mostrar o seu caráter antidemocrático. O mercado, um capitalismo dominado pelo mercado financeiro, pelo capital financeiro, é incompatível com a democracia, porque ele quer regular a democracia. Não pode ser a democracia a regular o capital, ele não quer ser regulado democraticamente, tem que ser ele a regular a democracia. É por isso que, certamente, todos vós, certamente, talvez, os mais velhos, certamente, têm surpresa nisto. Há 20 anos, alguém imagina que, quando há uma eleição num país, a grande notícia dos jornais e a grande análise da primeira página dos jornais no dia seguinte, qual é? É, qual foi a reação dos mercados? A bolsa subiu, a bolsa baixou, qual foi a reação dos mercados? Os mercados não votam, os mercados não se perguntam qual é a reação dos cidadãos. É a reação dos mercados. Ora, os mercados são cinco investidores globais que dominam os mercados financeiros. Isso é uma ditadura financeira, tanto incompatível com a democracia. O presidente do Lula foi um dos grandes presidentes do Brasil, é um amigo pessoal, já há muitos anos. Fiz-lhes bastantes críticas, devo dizer, durante o tempo em que ele foi presidente, porque achei que o modelo de desenvolvimento estava a conduzir à expulsão de populações indígenas, quilombolas e à destruição do meio ambiente e achava que devia haver outro modelo de desenvolvimento. Conversámos muitas vezes disso e fui crítico publicamente, estou à vontade, mas é evidente que foi o presidente, talvez o melhor presidente sempre do Brasil. Eu analisei a sentença, visitei-o aliás em Curitiba, não tive gosto nenhum, como pode imaginar, de visitar o presidente Lula a um edifício que ele 11 anos antes tinha inaugurado como presidente do Brasil e agora está lá presa em solitária. Mas tivemos uma conversa sobre a situação mundial e penso que efetivamente ele foi o refém, era a única maneira de eleger a Bolsonaro, era manter o presidente Lula na prisão. E agora o sistema não sabe muito bem o que fazer com o presidente Lula, têm consciência das irregularidades, por exemplo, ter sido preso sem haver uma finalização do processo, porque foi em segunda instância, não houve ainda o julgamento do recurso, é o que o Supremo Tribunal Federal acabou por concluir e cria-se uma guerra. E essa guerra é uma guerra extremamente perigosa dentro do STF. A direita hoje, a extrema direita nas redes sociais, no momento em que o se fala, está a dizer que agora acabaram com o Lula, acabaram com o petismo, agora é que precisa acabar com o STF, portanto é uma guerra social e institucional extremamente perigosa que está a ocorrer no Brasil. É evidente que noutros países recentemente tivemos também uma destruição institucional muito forte do sistema judicial, foi o caso do Peru, que levou, por exemplo, a um referendo sobre o sistema judiciário. Eu penso que o sistema judiciário tem que ser reformado, tem que ser obviamente reconstruído, mas não desta forma de criando um caos institucional, que é o que nós estamos a ver que está a ser criado neste momento com os conflitos abertos dentro do STF.